Eu tenho que filmar isso aqui, bicho Aquilo ali é um carro Em forma de turbina Parou pra dar carona a galera ali Tá um Tocando a música da porra ali Porque ele agora baixou A galera lá em cima É um carro Cadê? Vai andar ou não vai? Bônus aí pra vocês Ele andando É um carro, velho A turbina Valeu Valeu galera